Em nome de Macaxeira Produções, essa é a mágica romântica do Brasil, Alenquim! Banda 007 Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Banda 007 Bora se apaixonar! Falando de amor Pega as suas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara de novo que eu sou Quero ser feliz contigo, quero ser seu meu amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes o pensamos E há dias e quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua A roça é a mágica romântica do Brasil Banda 007 Banda 007 Pega as suas coisas e vem morar Em direção à lua Em direção à lua E há dias e vem morar Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua No mesmo volante Em direção, em direção Em direção, em direção A lua Nessa que eu vou cantar e as meninas vão dançar, bora Eita nós, a Lola em que é A morte, a morte, a morte Bateu bem forte Com fulminante balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar O teu carisma me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do vento E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Bora fazer a coreografia Quero ver vocês, vai Quero ver Por você eu pego o mar Se tem neguinho já de quem? Se tem neguinho já de olho Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Se bora nem quer Bora cantar Por você eu bebo mágica Atravesso Entro descalço no vulcão Faço uma salto Por você eu bebo mágica Atravesso O polo norte Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salto E roubo o seu coração Tá preocupado com o que vou falar Se alguém me perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito Que chama de erro Eu choro de escolher Ou quer me convencer Que alguém cobrou com uma arma Na tua cabeça E falou Vem já me enfocar Já que se não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a curva é nossa De ser demitido E a curva é nossa De ser detraído De ser demitido De ser seu bosta Já que se não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a curva é nossa Pensa assim Antes de ter feito Que chama de erro Que eu choro de escolher Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na tua cabeça E falou Já que se não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a curva é nossa De ser detraído De ser seu mentido Que a curva é nossa De ser detraído De ser demitido De ser seu bosta Já que se não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a curva é nossa Já que se não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a curva é nossa De ser detraído De ser demitido De ser seu bosta Que a curva é nossa De ser detraído De ser demitido De ser seu bosta Já que se não quer sair Como ruim da história Olha aí Então mente aí Que a curva é nossa Bora, Rocha O repertório mais romântico Do Brasil Banda 007 A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Mesmo sendo simples E inesquecível Eu faço Como exige A beijo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar a vida De farra por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu tô querendo ter contigo Eu te amo Tô preparada Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Eu tô disposta A mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Não é quando tem sentimento É que contigo Tô 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 Que vivo Mesmo sendo simples E inesquecível Diz aí Eu faço Como exige A beijo no futuro Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Tô preparada Pra construir Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Eu tô disposta Eu tô disposta A mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar A mais romântica do Brasil É inesquecível Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sentiu Essa é hora de fazer aquele stories A sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas remoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Pra tanta pomada Deixa eu te superar Segura o dedo nesse celular Vai só um pouquinho Só um pouquinho Essa é a mais romântica do Brasil Ao vivo Alequia Banda 007 Já que a gente chegou ao ponto do ponto final Você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Canta pra mim Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas remoadas Porque meu coração Meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta pomada Deixa eu te superar Depois você faz o que quiser Mas deixa eu superar primeiro Só um pouquinho Manda 007 A sofrência do estado do mar Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Porque meu coração Bora roxar meu Deus A partir de agora tem a mais romântica do Brasil Sejam todos bem-vindos Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Menti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Vem, vem A melhor Foi ver que nem doeu Foi ver que nem Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Me aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Só quem tá solteiro dá um grito aí, menino Aô, coisa boa Em nome de Bacaxeira, Produções Gravando tudo Chora, cabeludo Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Menti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Até são meninas, quer ouvir, vai! A melhor Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu vou beijar segundo e perguntar Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Os mentimos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha por meu lado Quero ouvir vocês dizem Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Sou vida feliz, joga a mãozinha em cima Joga, joga, vai! Se eu tivesse que ter O quê? Duas Com amor igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha por meu lado Uma mulher assim Diz aí Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Quero ouvir bem alto assim Cando alegre Se eu tivesse que ter E o quê? Duas Com amor igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sejam todos bem-vindos ao nosso show Esse é a mais romântica do Brasil Banda 007 Oi, Baldi! O repertório mais atualizado do Brasil Bora roxar? Bora! Arroz 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 Clube do Bolero Sabe quando a gente Pega um mal O revo Alicione a pé Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete um louco Na cidade Sai morrer Até já fiz isso E aí tá Tô fazendo DJ Tonelada Eu já morrei Sem idade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do quê? Do nível Só minhas gostosas vão cantar pra mim Quero ouvir! Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Eu te chutei Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Não é tarde Corribate Chora, cameludo! Alô, paixão! Meu amigo Renê Tamo junto, hein? Grube do Bolero É nóis! Eu já morri Eu já morri Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Eu te chutei Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Mas não é tarde Oi, Baldi! Ei, Baldi! A cada vez lida Se não gostar de mim Se gosta é da confusca Quero ouvir o link, é disso! Ah! Com um sorriso O choro no rosto Se vier aqui Me acostumo errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra quê? O choro no rosto O choro no rosto O choro no rosto O choro no rosto Olhe o choro no rosto 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 Aconteceu O choro no rosto 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 Meu coração é teu Pra que desconfiar? Para de mentir Para de me enganar Você foi visto Com outra em meu lugar No domingo Na fechada O vinho que sou a saudade E você tem uma boa Por me apaixonar Mas um dia Essa dor Tudo se vai passar E eu vou já E de você não vou nem levar lembranças É mentira, saiba que eu amo você Eu tô no meio de sua saudade, eu tô tentando te esquecer É mentira, saiba, mas não vou te deixar Fica sua triste, mano e André do comércio, vou tocar É mentira, inventaram, saiba que eu amo você Eu tô no meio de sua saudade, eu tô tentando te esquecer É mentira, saiba, mas não vou te deixar Fica sua triste, mano e André do comércio Juliana, divulgação, alô Juliana Te lembrei de nós, hoje há de chuva Nossos corpos suados, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou confessar que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era cansada, mas eu me dei Você amava outro alguém Hoje eu lembrei de quando Você era só minha Gostei do som com o Didi e Fábio Cebolinha Hoje eu lembrei de quando Você era só minha Curtindo o som com o Didi e Fábio Cebolinha Bora! Minha boca, tua boca Se procuram a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro você Seguro, faço mesmo, chico até entrar em desespero Se você já não consigo Não consigo viver Esquece as brigas, vem recomeçar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Junto com o Didi e Luiz e o Didi e o Lúcio Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Ombro top das jardins com você, amor Se quiser, eu tô no nova dimensão Ah, meu amigo! Será que é tão difícil perceber Que você tá sofrendo? Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar De quantas vezes ele projeta Nas conversas vazias Que já tá cansada De escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Só a galera de Alenquer vai cantar bem forte pra mim Quero ouvir, vai! Diz! Esquece Enxugue as lágrimas E a vida continua Você! 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 Quem perdeu foi ele E a culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Por pela metade Você é amor Só se há De novo Esquece Esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Por quê? Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde Amigação Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Essa é a mais romântica do Brasil Vem bebê Vem bebê Vem bebê Banda 007 Chora cabeludo Por quê? Obrigado Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece 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 Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você! Esquece Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Te amou pela metade Você amou sozinha De novo Esquece Esse cara Ele não merece Por quê? Por quê? Por quê? É o mais importante Ele nunca vai Me importar Dê mais sucesso Das antigas E ser a sua amiga E não ser nada Prefiro ser Onde é que vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar Na tua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua dor Que não poder Beija-la E se um dia Você me chamar Pra começar Debaixo de uma árvore E contar Que se apaixonou Por alguém E é esse dia aí É justamente Esse dia Que eu não quero Que aconteça Então só amizade Esqueça Vou deixar com vocês Canta minha alta Se vai E toda vez Que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo É paixão do Ida de mar Vamos falar de amor Então Tente ser a sua amiga E não ser nada Prefiro ser Onde é que vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui Me falar Como é que vou pegar Na tua mão E não poder Te levar Da casa E cada um Pego sim Da sua dor Que não poder Beija-la E se um dia Você me chamar Pra começar Debaixo de uma árvore Me contar Que se apaixonou Por alguém E é esse dia aí É justamente Esse dia Que eu não quero Que aconteça Então só amizade Esqueça Quero ouvir mais uma vez Me alta Se diz E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo A mais romântica do Brasil Banda 007 Eita, essa não poderia faltar, né? Mata Cheira Produções Gravando tudo Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um só brinche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Tem que seja pra Pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Com o frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Com o frio Em Acapulco ou no barril Maravilha E essa é a nossa última Não é, Rose? Pra galera Muito obrigada, gente Manda 007 HBS carinho de cada um de vocês Até a próxima, se Deus quiser Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que já vou lhe perdoar Uma lua e um bom champanhe Vão faltar Se eu aceitar Essas flores que você mandou Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus irmãos vão me amar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Seus irmãos vão me amar 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 Seus irmãos vão me amar